Tchau, tchau! Ó, e também o porta-pano preto, ó. Porta-pano são todos iguaizinhos. Eles foram feitos com a linha de seda e também o biquinho aqui com a linha de seda pra tá tudo combinando. Aqui eu tenho dois porta-pano preto, só que um é o kit com paninho e esse aqui, essa pessoa pediu somente o porta-pano. Aqui também temos o vermelho, ó, também o biquinho são todos iguais e aqui também o porta-pano vermelho, ó. E aqui também, fora o porta-pano, a gente também tem o puxa-saco, ó, o puxa-saco vermelho, ó. E ali também, naquela parte que a gente tem o pano e o porta-pano rosa, também temos o puxa-saco rosa, ó. Foram esse a produçãozinha da semana. Espero que vocês gostem, também se inspirem pra estar fazendo esses porta-pano. Esses porta-pano, eles são bem facinhos, ó. O modelinho dele, eu peguei lá do canal da Silva Artes Crochê, só que eu fiz modificações. Aqui, ó, nessa parte aqui, ela faz até toda essa parte aqui, ó, do leque, ela faz dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. Só que pra ele ficar um pouquinho maior, eu fiz tudo com três pontos altos, duas correntinhas e três pontos altos. Aí, aqui no finalzinho, na última carreira, ela faz, como ela começa com dois e dois, o lequinho, ela faz três pontos altos, duas correntinhas e três altos. Só que daí, eu fiz com quatro altos, duas correntinhas, quatro altos, e fiz as modificações aqui, ó, em cima. Na parte da argola, eu também fiz diferente, porque daí, ela não faz essa sequência, ela só encapa aqui. Ela não faz essa parte aqui, só que eu fiz pra pôr a fitinha e fiz mais esse biquinho, ó. Aí, ele ficou desse jeito, ó. Espero que gostem, se inscrevam no canal, deixem o seu like. Tchau, tchau, até o próximo vídeo.